Fala, galera! Olha só, eu tô aqui arrumando a mala. Logo mais, a gente vai embarcar pra China, participar de um torneio lá com a seleção feminina. Quero convidar todos vocês aí do meu canal viajarem junto com a gente, os bastidores, o dia a dia da gente. Vem com a gente, que essa viagem vai ser legal pra caramba. Agora é a hora, vamos ver. É bem pra cá. Fim filmando os bastidores. Pra vocês aí no meu canal acompanharem tudinho, mesmo de longe. Se liga aí! Fala, galera! Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, preparando para embarcar pra China. A galera tá chegando aqui, ó. Tami, Debbie já tá aqui. Agora, partiu! É, né? É, né? É, né? É, né? Aquela sopa, sopinha vegana. Ai, já turistas aqui, ó. Todo mundo olhando pra gente sem entender nada. Ei, ni-hau, ni-hau. Mochila nas costas, agiu na cintura. Calma aí, calma aí, calma aí. 1, 2, 3 e... Mochila nas costas, agiu na cintura. E aí, bonnetinho pra trás. Estou caçando. Esqueci de falar, Andrés. É muito importante. Clica no sininho aí, curte gostei bastante aí, ó. Clica no sininho, senão não chega os vídeos. Não chega. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Vai espalhando aí. Aqui parece que tá tendo coisa de eleição, né? Pega, pega pra ver qual é o melhor candidato. Saúde, educação, transporte. Eu sou o Chinchonchan. Falei pra seguir o movimento, ó. Segue o movimento, ó. Fala, galera. Fala, galera. Saindo aqui do hotel. Amanhã já tem o jogo. Vamos pra mais um treinamento. Amanhã a gente joga aqui nesse estádio contra o Canadá. Volta. Não, pode deixar aí. Pra tu ver como é que é. Não, não. Você trocou antes. Vou apertar, vou apertar, vou apertar, vou apertar. Vou apertar. Não, não vou apertar, vou apertar, vou apertar. Vou apertar, mas não vou assemular. Vou apertar, mas não vou assemular. Ajuda aí, galera. O que tem traz? Vai. Vamos lá. Eu vi três cachorros hoje aqui na rua. Oi, Chuchuzinho. Você tem dono? Não, não, não. Isso que eu vou te levar comigo. Mas eu acho que ele era de doméstico, né? Que lindo ele, gente. Eu acho que ele tem dono. O senhor? Não, não entendo. O cachorro tem dono? O cachorro tem dono? O cachorro tem... Então, gente, é o seguinte. Eu pensei que não tinha dono. É seu? Não. De quem é esse cachorro? É da loja? A gente entrou na loja. Quando a gente voltou, o cachorrinho não estava mais lá. Aí eu fui tentar perguntar à moça. Como é que eu pergunto que é a mulher? Aí ela... Fala, galera. Fala, galera. Chegamos aqui no estádio para mais um jogo. Me ral, me ral. Me ral, me ral. E é? Vamos aqui no vestiário já. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A melhor cara para dar o passo, você, né? Aquela qualidade. Aquela qualidade assim, ó. Vai, minha filha, vai, confia, eu estou te vendo. Mesmo não te olhando. Ela ia pular em cima de mim. Eu falei assim. Não, 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 não. Eu pulo. Eu pulo, eu pulo. Já viu o tamanho da menina? Olha o tamanho da menina. A Chu também meteu gol ontem. Aleluia, aleluia. Oh, Glória. Oh, Glória. Minha pastora aqui. Quem está brincando aqui, mas a Chu é meio perdida no mundo. E se converteu, graças a Deus. Né, Juju? É isso aí, Tio. Mais gol. Oh, Glória, Jesus. Jesus. Ela não pode nos decepcionar. Chegou mais gente. O que está crescendo. Again, come on. Keep going. Can I walk alone? Yeah, yeah, yeah. Don't leave me. Big leaves keep on turning Round and keep on burning Then I'm rolling, 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 rolling Rolling on a river Rolling on a river Hey, galera. Eu estou olhando sempre errado na câmera. Aqui, ó. Fala chinês, Fede. O que é? Muito gostoso. Obrigado. 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 Ok, beleza. Show de bola. O meu chinês tá, ó. Tô na frente do meu vídeo, mas tá tudo certo. É um teleball. Virou atrasando o negócio aqui, ó. Estão seguindo a gente desde o primeiro momento lá. Bora, Coral! Mas valeu, galera. Obrigado por acompanhar aí. Não esquece de clicar aí no sininho, curtir bastante, chamar a turma pra se inscrever no canal, tá? E comenta bastante pra que a gente possa estar por dentro aí e saber se vocês estão curtindo essa aventura com a gente. Valeu? Um beijo! Bom, gente, começou aqui a nossa maratona. É o quê? Duas horinhas pro aeroporto até aqui, Xangai. Bora, Xangai, Atlanta, Atlanta, Orlando. Serão 14 horas até lá. Depois mais uma hora e pouquinho, quase duas horas até Orlando. Depois de alguns voos, consegui chegar em Orlando. Obrigada a todos vocês aí por estarem acompanhando a gente, passando aquela energia positiva, apoiando. Tenho certeza que quando chegar nas Olimpíadas, a gente vai estar preparadíssimos, certo? Tô cansativo, mas enfim, tô em casa. Ai, Xangai, olha aqui, ó. Ai, Xangai, olha aqui. Ai, Xangai, olha aqui. Oi, deu sede, neném. Deu sede. Onde é que é? Onde é que é o príncipeiro? Onde é que é o príncipeiro, mamãe? Onde é que é o príncipeiro? Onde é que é o príncipeiro? Tô em casa. Valeu, gente. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri